Paraíba Talento de encher a mão Tudo que é feito na Paraíba Talento não falta não Quem ainda não visitou Venha logo conhecer Porque quem pela Paraíba passou Nunca mais vai esquecer No vale ficaram os passos Na pedra da boca marca No brejo todo friozinho Histórias e muitas matas Em Campina, grande cidade Um mês de forró se passa Nos mares do norte ou do sul Belezas e todas as graças A Paraíba é grande A Paraíba encanta Você jamais vai esquecer Voltamos a João Pessoa Onde o sol adora brilhar Meu destino é Paraíba Muito mais que sol e mar